Acredite se você quiser, quatro anos após o início da reforma no terminal rodoviário de Maringá, nós temos a seguinte notícia. Graças a Deus terminou o peruca. Não, aí que tá, não terminou. Nós temos menos de 30% das obras de reforma concluídas. Ou seja, não terminou, não andou, as empresas abandonaram, outras apareceram, colocaram aditivos em cima de 10 milhões para 12 milhões, passageiros revoltados, comerciantes indignados e muitos quase fechando os comércios que ficam ao redor do terminal, porque era uma promessa que ia ter mais visibilidade, ia ter mais fluxos de pessoas passando, só que nada disso aconteceu. A Miznani Reis, você já ouviu falar do Dijavu? Já? Dijavu não é aquela banda, né? Banda Dijavu com DJ Juninho Portugal, não é aquela não. Divide aqui com o peruca, fazendo por favor. Tem um ano e pouco que eu faço esse programa. Dia 2 de outubro do ano passado, né, eu assumi esse programa aqui, apresentação. No final do ano passado, nós trouxemos a reportagem, fizemos a denúncia, brigamos com todo mundo, brigamos com a prefeitura, para que o caso fosse resolvido. Fevereiro está resolvido, não, abril vai resolver. E a história vem, ó, se arrastando. Como é que está a situação, peruca do terminal rodoviário de Maringá, depois de 4 anos? A reportagem do Tribuna da Massa esteve lá, e você vai ver na reportagem, vai. São quase 4 anos de obras, que parece andar em passos muito lentos. A reforma na rodoviária de Maringá, que acontece desde 2021, ano após ano, tem sido adiada. E mesmo agora, na reta final de 2024, parece estar bem longe de ser concluída. Uma obra não deveria levar tanto tempo. A empresa que até então estava responsável pelas obras no local, há 2 anos e 8 meses, teve seu contrato rescindido. Mas essa não seria a primeira vez que uma empresa não termina os serviços contratados. A primeira, que ganhou a licitação e assumiu em 2021, poucos meses, abandonou os trabalhos. É um descaso com os, não só com os Maringáenses, pelas pessoas que passam por aqui. Os tapumes e as placas sinalizam as intermináveis obras. A reforma, que está apenas 28% concluída, ainda tem muita coisa para ser feita. Como, por exemplo, o novo acesso de ônibus pela Avenida Tuiuti, a finalização dos banheiros, a instalação dos elevadores. E a conclusão do tão aguardado novo acesso dos passageiros. Deram uma melhoradinha nos banheiros, mas não acabaram ainda, entendeu? Mas dá para usar agora. Mas antes, como que era a situação? Nossa senhora, horrível. Dentro do cronograma de reformas, uma das obras mais aguardadas pela população seria a nova entrada para pedestres aqui pela Avenida Centenário. A obra, que teve seu início lá em 2021, se encontra atualmente assim, inacabada. A execução dela melhoraria o fluxo de veículos, terminando com o congestionamento que acontece hoje por aqui. E do outro, daria um fôlego a mais para o comércio local. William que diga. É desse estabelecimento que ele, juntamente com seu sócio Gabriel, tira o sustento da família. O empresário comenta que a iniciativa de abrir a loja de assistência técnica foi na esperança que as obras finalizassem. Mas devido ao atraso, o movimento caiu. A gente tem pouco tempo de loja aqui e quando a gente abriu, tinha notícia que ia inaugurar aqui a questão da rodoviária, que iria melhorar bastante o tráfego de pessoas aqui na frente, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Então, tem pouco movimento aqui na rua, vira e mexe aparece o pessoal da rodoviária, mas com certeza com a inauguração ia ficar bem melhor. O que seria o cartão postal da cidade? O cartão postal da cidade tem causado muitos transtornos para os passageiros. Em dias mais tranquilos, são cerca de 6 mil pessoas que embarcam e desembarcam de ônibus de linha, intermunicipais e interestaduais. Mas com as festas de fim de ano, a expectativa é de 20 mil pessoas. Tudo deveria melhorar. Já era para ter melhorado, né? Porque é muito tempo que essa rodoviária está desse jeito. As obras inicialmente custariam cerca de 10 milhões de reais, mas após aditivos e a desistência das empresas, a reforma na rodoviária pode ultrapassar o valor de 12 milhões. 10 milhões já era muito, 12 milhões, isso nós temos 28% das obras finalizadas, ou seja, um descaso muito grande. Isso é o sinal claro de uma incompetência. Agora eu não sei de quem é essa incompetência. Das empresas que passaram, que não conseguiram fazer, das empresas que assumiram a JAC e pularam fora, ou lá atrás, quando foi montado esse projeto, eu não sei. Agora, falar que isso não tem incompetência, não dá, né? Quatro anos colocando dinheiro, colocando dinheiro e não conseguiram dar conta de uma reforma? Está de sacanagem com a gente, né? 28%. 12 milhões previstos. E até agora essa novela? Até quando, hein, Maringá? Até quando, região? Você que está em casa sabe muito bem, está do que eu estou dizendo, a minha revolta também. Vem cá, meu amigo João, tudo bem? Consultor...